Ó, Renata Helena, falando aqui, na história que escrevo, a personagem não percebe quem é o suposto vilão. Acho que o público pode ver alguns sinais, mas ela não. Aí fica assim, olha, sua sonsa, você não está vendo isso não? É, seguinte, Renata, só uma sugestão, tá? Não faça nem protagonista, nem vilão idiotas. Então, a sua protagonista pode não perceber quem é o vilão, mas por uma boa razão. Ele ou ela é muito esperto, engana bem, fez de uma forma ardilosa. Então, não faça a sua protagonista ser sonsa, isso não. É muito mais interessante que quando a gente lê e fica assim, pô, antes eu nesse lugar acho que também seria enganada. Porque, olha, ela tentou fazer algo que eu faria, mas não deu certo, porque o vilão é muito esperto e já se preparou. E já se ocultou, e já mentiu, já fez alguma coisa. Então, é interessante quando você presume inteligência, então você dá o melhor. O seu personagem é inteligente e está lá fazendo tudo certo. Só que ele está sendo enganado por uma pessoa também muito inteligente. E isso é mais legal, tá? Personagens idiotas e, em geral, a gente fica... Deixa com raiva do livro. É, né? Você fica... Eu não sei vocês, mas eu fico aborrecidíssima com histórias em que o dramalhão está lá rolando solto. Eu fico, gente, cinco minutos de conversa resolvi isso aqui. Eu me irrito 100%, tá? Então, eu acho sempre. É muito legal quando as pessoas têm uma ação inteligente, fazem o melhor delas, mas a situação que é... Ou é a situação ou um antagonista, fazem com que elas tenham problemas mesmo assim, mesmo sendo inteligentes, mesmo dando o melhor de si. Aí eu acho mais bacana. Legal. Cristiane Ribeiro, Na minha história, para se salvar em toda a população, precisa alcançar um nível de ascensão astral. E toda a história é uma das líderes encontrando problemas. E no final dá tudo errado e todos morrem. Esse é o fim da primeira parte. Todo mundo morre? Na parte 2, a investigação é descoberta do que realmente aconteceu. É, Cristiane, não dá para saber aí o que está acontecendo. Mas veja, você está colocando um nível de ascensão astral, veja lá como você vai colocar isso, tá? Porque se ficar algo assim muito impreciso, talvez o leitor não se interesse, né? Então, eu não sei como é a ascensão astral, mas de repente você... É legal você mostrar isso de uma maneira concreta, que a pessoa que está lendo consiga enxergar, consiga visualizar, consiga até torcer pelos fulanos, as fulanas que estão lá tentando sei lá o quê, tá? Então, toma cuidado, não deixa vago. Ascensão astral eu acho super perigoso, tá? Em termos de ser pouco definido. Transforma isso em cenas bem palpáveis, bem concretas, aí sim. A população morrendo... Outro dia eu li uma obra que falava, por exemplo, é uma obra de fantasia, claro, em que as mulheres deixavam de ser férteis, todas as mulheres no mundo. Que é uma situação que já vários escritores de fantasia exploraram. Um X momento em que as mulheres deixam de ser férteis, então, a humanidade está fadada a terminar naquela geração. Aí, veja você, você dá uma situação dessa, bruta como essa, aí depois você tem que descrever as cenas do impacto, você tem que imaginar aquilo. Pode criar muita tensão. Você imaginando as pessoas tentando resolver isso, se desesperando, correndo atrás de resolver esse problema, tendo delírios variados, né? A respeito de uma questão que pode até não ser solúvel, né? Nada, não precisa ter final feliz na história. Pode ter um final assim, tipo você aí, que quer matar todo mundo. Tudo bem. Mas você tem que tornar muito palpável, não pode deixar solto no ar, com coisas vagas, indefinidas. É melhor assim, nossa, alguém correndo, alguém indo para o bunker, alguém indo fazer uma experiência, alguém fazendo não sei o quê, entendeu? Coisas concretas. Olá, escritor. Aqui é o Sidney Guerra. E eu sou o cara que vai fazer o seu próximo livro. Vou fazer a capa de agramação, a revisão, a impressão. Vou entregar o livro pronto para você. Para saber mais, dá uma olhada aqui embaixo na descrição desse vídeo.